Música Cadê a bebida celeste pra sua base? Marcelo! Música Antes de começar o meu vídeo, queria dar uma dica muito interessante para você. Você quer receber um dinheiro extra em casa, somente ficando na frente da tela do celular ou computador? Então você está no vídeo certo. Eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar se perguntando o que é a Binomo. Senta aí que eu vou te explicar. Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Hoje, através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando também que exige o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de usar para realizar transações. E o saque é feito num período de alguns minutos em até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital. Para mostrar como funciona de verdade, agora farei uma transação aqui na minha conta real. Como podemos ver, aqui na tela do gráfico da Binomo, temos duas opções. A certa verde para cima e a vermelha para baixo. Escolherei a opção desse ativo e investirei R$ 200, prevendo que esse ativo vai subir. Se eu tiver analisado corretamente o gráfico, faturarei R$ 366. Olha só, para a visão correta, acabei de lucrar R$ 366. E agora, está mais rápido fazer depósito na plataforma, como o novo método favorito, o PIX. Colocar seu dinheiro na plataforma é muito simples. Basta colocar seus dados bancários que, entre alguns minutos, em até 3 dias, o dinheiro cai em sua conta bancária. E se você não sabe como usar a plataforma e não quer sair investindo o seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo seu login por lá, você recebe uma conta demo com R$ 4.000, para treinar com dinheiro fictício. Lá você pode treinar à vontade. E não é só isso. Utilizando o meu cupom CHEG2, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$ 40, que é o mínimo, você receberá R$ 80. Se colocar R$ 100, vai receber R$ 200. E assim em diante. Eu já sou um binomista. E você? Você sabia que os dentes ficam dentro da boca? Nossa boca tem 83 mil dentes. Na moral? Caralho! Eu tenho dentes! Sabia que eu tenho um dente! You're getting a little thick, Roger. You're getting a little thick, Knox. Não, não, não 30 metros de altura, tudo isso, assim, ó, Zeró, desse jeito, aqui assim, ó, desse jeito aí, assim, ó, que que você acha? Eu acho que tá bom, véi, tá bom assim mesmo, é isso? Ah, com certeza, pode soltar? Vai que vai, né? Então, assim, então, desse jeito, pode ir, vai, vamo lá, em 3, 2, 1, foi. Peguei, família. Tá louco, mano? Tá vendo, viu? Nossa, pra ver. Não se preocupe, jovem moço, eu tenho a solução perfeita para seus problemas, tudo o que precisamos é um desentupidor de privada, se liga na ponteza. Ficaria com essa mulher pra salvar minha vida? Infelizmente, mas... Ah, infelizmente tu teria que salvar minha vida? Não, não, felizmente eu tenho que salvar tua vida. Ah, então tu quer fazer com ela? Não. Porra, homem é foda, né, cara? Nossa, que legal, agora tenta bater isso aqui no meu pescoço, só pra eu... Chuta, chuta que eu vou defender. Ai, filho da puta. Como é que cê pede pro teu filho chutar a bola? Cê falando, chuta que eu vou defender desse jeito. Chuta que eu vou defender, chuta. Pode chutar. Meu pau de 25 polegadas, defen... Eu vou defender, chuta que eu vou defender. Mas tão testando a minha paciência, né não? Tô aqui com uma conta atrasada há mais de oito dias, tô do três horas na fila. Tudo bem que essa parte da conta atrasada é culpa minha. Eu vou defender, chuta, 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 chuta. Moça, com licença Calma, espera, tô oito, vou pro carro Tenho que ir pro carro, não posso ficar aqui Não encontrei o carro, vou fazer aqui no cativeiro É o seguinte, moça, eu não quero decepcionar tuas borboletas Mas isso, não é uma desedução Nós homens, fazemos isto Para disfarçar o tamanho da giromba O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores? Ai, caralho, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores? Vai ser campeão, vai dar goleada, ataca, é o maior time Tá nessa, mora, desce I wanna end me I wanna end me I wanna end me O senhor tá dando errado aqui, senhor Eu não tô conseguindo passar, não, senhor Eu não tô Eu não tô Eu não tô Mano, quem tem 45 amigos? Eu tenho dois, e é porque eu pago Mãe, tô indo pra casa do Noé Que Noé? Noé da sua conta Mãe, você tem medo de morrer, não? Não, porque se fosse minha mãe Tu já tava dentro do caixão Não é a história, Ana Carolina Aquele cara disse que ia comprar uma bebida pra tu Só porque tu achou bonita, filho Desce o copo, vai lá pegar uma cerveja pra mim Vai, 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 vai E foi assim que eu fui dormir de couro quente, minha gente Minha avó arrancou meus cabelos todinho Qual foi a coisa mais... hã? Que uma criança já fez pra você? A filha de uma amiga minha Quando ela era bem bebezinha Uma vez eu perguntei pra ela o nome do pai dela Porque ela tava aprendendo os nomes E aí ela me falou um nome nada a ver Que não era o nome do pai dela Vamos supor que ela falou Paulo Eu falei, não, o nome do seu pai não é Paulo Quem que é Paulo? Ela falou assim, meu outro pai Que era casado com a minha outra mãe A Gabriela Gabriela também não é a mãe dela Eu falei assim, o quê? Como assim? Pra ela me contar mais Simplesmente ela me contou uma história De que ela tinha outro nome Ela falava o nome dela Ela tinha um cachorro Ela falava o nome do cachorro Desse pai e dessa mãe E aí quando eu perguntei pra ela O que aconteceu com esse pai e com essa mãe Ela me falou que eles morreram Todos eles morreram num acidente de carro E aí eu fui perguntar pra mãe dela Se ela já tinha escutado essa história E a mãe dela me falou Que era coisa da imaginação dela Que ela já tinha falado isso várias vezes E não acreditava Passado alguns dias Eu perguntei pra ela de novo Pra ver se ela falava os mesmos nomes Eu perguntei pra ela de novo Eu perguntei pra ela de novo